Bora aí com a gente, bora, bora. Olha aqui, é coisa política, por isso que tem esse tanto de gente, aham. Eu vi ali as bandeiras deles e tal. Estamos passando aqui por Santa Maria, não é bem? Santa Maria aí, ó. Olha aí, Santa Maria. Olha lá atrás ficou a Vila Boa. Alô, povão de Santa Maria aqui de Goiás. Abração pra vocês. Olha aí. E tá seguindo. Vila Boa. Vila Boa. É boa mesmo? É boa porque lá tem bastante linguiça boa, né? Não. Lá é Vila Boa. Aqui é Santa Maria. Parou de chover, né? Graças a Deus, né, velho? E o tanto de Caim que rodou, né? Mas estamos indo bem. Estamos indo bem. Graças a Deus. Vem, eu preciso... Não, 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 não. É um assunto importante. Eu preciso de festejar. E você vai festejar comigo, vem. Ah. Depois desse transtorno, dessa mecânica, eu vou festejar. Adivinha, 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 adivinha. Ah, porque eu arrumei o carro. Também, mas não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Bem, 500 inscritos no nosso canal. 500. É, 500 inscritos. Pensa na minha alegria. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Obrigadão, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Tem gente que comemora aí quando chega no milhão, dois milhão. Não. Eu comemoro mesmo, porque cada inscrito, pra mim, é uma alegria, é uma satisfação. E eu comemoro mesmo. Obrigado aí. Não é, bem? É, bem. Porque você, bem, como um assistidor e seguidor, que você gosta de estar no YouTube, a gente só se inscreve e se gosta, né? É, claro. Eu só escrevo onde eu gosto. Assim mesmo você tá assistindo, a pessoa fala, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Você se inscreve. Se for bom, eu escrevo. Se for bom. Aí, gente, é por isso que eu dou valor em cada um de vocês que é inscrito nosso, que tá com a gente. E vocês aí que tá passando, tá visitando, se vocês gostar, se inscreve aí. Se vocês não gostar, se inscreve aí também, gente. Não é, bem? Não paga nada. Não paga nada. Ativa o sininho. Deixa o like. E, ó, comenta. Fala de onde é que vocês é. Eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Depois desse transtorno na mecânica, pelo menos uma notícia bacana, 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 bacana. Também que eu não gosto de mecânico. E temos um mecânico aqui, o marrento, um mecânico, um quase cozinheiro. Né, gente? Vocês sabem que ele é... Quase, quase cozinheiro, quase mecânico. É. E... Quase. Isso. É isso aí, gente. E bora, bora aí com a gente, tá? Obrigado mesmo, de coração. De coração. Tô super contente. O que é que o pessoal continuar fazendo bem? O que é que o pessoal continuar fazendo? Curtindo? Se inscrevendo? E comentando, não lembra? É. É isso aí, gente. Um abração pra vocês aí. Tudo de bom. E bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora com a gente. Se inscreve aí no canal. Curte, compartilha. Dá um like. E vamos embora com a gente. Comigo e com o marrentinho. Bora, bora. E aí, bora. Bora, bora.